Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou o Roberto Rio, suporte técnico da empresa Ceras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do tacão. Pessoal, não somente a cera líquida, como neste caso foi o verniz embora também. Quer ver? Vou girar aqui e mostrar para vocês o piso completamente virgem. Está vendo? Olha lá que bacana. Se vocês forem ver aqui, olha lá. Aqui foi o pedaço que continuou justamente porque o sofá estava nessa posição aqui em pé. Então eu acabei não aplicando o nosso produto. Mas eu vou mostrar para vocês. Fiz um vídeo pessoal referente a isso, falando sobre remover o verniz. Mas o que eu explico para vocês? Esse removedor não é um removedor de verniz, mas em alguns casos ele acaba removendo o verniz na madeira. Então é sempre interessante fazer um teste antes de comprar uma grande quantidade, tudo bem? Mas vamos lá. Eu vou aplicar esse produto agora no piso, certo? Nessa região agora. Vou esperar ele agir um pouco. Vou raspar toda essa cera velha e todo o verniz que tem nesse piso. Vou aguardar a secagem dele e vou aplicar a nossa cera de carnauba da Ceras Mil, certo? A cera de carnauba é o que vai hidratar essa madeira. Vai trazer mais vida para ela. E depois eu vou finalizar com a nossa cera de alto brilho da Ceras Mil. Vamos lá? Pessoal, só explicar uma coisa para vocês. O que acontece? Aqui, esse piso tem que ser alíquido, certo? Quer ver? Vou colocar um pouquinho aqui para o lado para vocês entenderem. Ele tem cera líquida nesse piso. Só que, como é uma região tão pequena e eu pretendo arrancar a cera e o verniz, não tem a necessidade de eu esfregar essa cera aí que está por cima. Melhor eu já ir com a espátula direto, porque é uma pequena região, e raspar a cera mais o verniz, certo? Mas para vocês terem uma ideia, aqui está encerado. Consegui notar aqui, nessa região onde eu passei a esponjinha, ele clarou a madeira, porque ele renovou a cera. Mas nesse caso, eu preciso arrancar tudo, justamente para o piso ficar igual aqui, está vendo? Completamente virgem. Então, por isso que eu estou utilizando a espátula. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? bom pessoal só para vocês entenderem melhor a situação aqui neste pequeno pedaço vocês viram eu usando o removedor de ceras líquidas e removendo com mais papo certo mas em todo o piso eu não fiz esse processo então eu fiz o que usei um pulverizador com o removedor passei em todo o piso utilizei o disco da enceradeira preto certo para remover as partes mais grossas finalizei com o disco verde bom apliquei o produto com pulverizador depois apliquei a água para ele amolecer fiz a remoção com o disco preto da parte mais grossa finalizei com o disco verde limpei tudo sequei tudo correto e agora vou fazer aqui vou aplicar a nossa cera de carnauta da ceras milha com o disco branco mais a enceradeira industrial e vou fazer o polimento com o disco vermelho feito isso pessoal eu vou hidratar a madeira com a cera de carnauta correto fiz isso vou finalizar com a cera de alto brilho da ceras mil com pulverizador e aplicador de cera bom agora vou dar uma acelerada no vídeo e vou mostrar para vocês o modo geral né fazendo de um modo geral ali eu simplesmente fiz uma pequena parte para vocês entenderem como que esse produto agia com o piso com o remise ou até mesmo com a cera certo agora como eu falei vou dar uma acelerada e mostrar para vocês como eu faço a aplicação da cera de pasta e depois a cera líquido vamos lá É isso aí pessoal, o piso finalizado, graças a Deus, vamos com os mais produtos da cera vinha pessoal, olha que bacana resulta lá, olha isso, madeira fica bem natural com a cera de carnaruga, como vocês podem ver, e a cera líquida deixa com um brilho a centinada, nesse caso ficou a centinada por quê? Porque é um piso super ácido, quando eu fiz a remoção da vernizia ficou super ácido, então é natural que enfoque as camadas e ainda continue a centinada. Enfim, agora se o cliente deve continuar nas aplicações da cera de um cobrilho, quanto mais camadas, mais brilho, mais brilho vai adquirir, entende? É assim que funciona. Então é isso aí pessoal, o piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da cera vinha, foi utilizado o nosso removedor de cera líquida, no qual removeu a cera, desplacou o verniz, depois foi aplicada a cera de carnaruga e finalizado com a cera de alto verde da cera vinha. Pessoal, na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu ponho sempre nossos contatos, telefones fixos, o endereço da loja física e os contatos, o link do WhatsApp de cada setor, seja o que entra em contato primeiramente comigo, vai estar escrito lá o link, suporte técnico, no caso é Roberto, sou Roberto, suporte técnico vai aparecer as mil, clica lá no envio, fotos, vídeos, metragem de localidade, assim eu vou auxiliar na compra do material, no panuseio, quantidade ou até mesmo no orçamento caso preciso. Tá certo pessoal? Muito obrigado, até a próxima, aguarda o seu exato. E olha que tudo aqui na porta.